Sem se usar o pneu, hein? Essa rola está feia demais! O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? O cara é bom, né? Não pode ficar aqui, não! O que está fazendo isso aí? Não antes? Ficou bacana, né? O jeito que a roda estava antes Essa roda estava muito suja Principalmente essa daqui Essa roda aqui estava suja demais Ficou 10 Aquela parte ali Ele não passou Porque aquilo ali é uma graxa É uma graxa que está grudada Então o certo seria rapar Essa graxa ali E aí pintar Mas deu outra cara Com certeza Essa aqui então é que estava pior Tanto é que ela nem ficou tão bonita não Porque ela está cheia de tinta velha Nesse caso aqui Nesse caso aqui Deveria descascar ela Não lixar para poder pintar Mas pelo menos está melhor do que estava Foi obrigado Olha aí gente Foi obrigado a ter que parar aqui Para poder ver esse nascer do sol O sol está diferenciado hoje Olha, está muito lindo Nem parece o sol Está parecendo com a lua Olha lá Coisa mais linda É sensacional ver isso Olha Gente, gente O sol está frio Muito bonito Olha Estou aqui nas margens da BR Nossa Meu Deus do céu Perigoso aqui Carreta saiu ali Nem olhou se o ônibus Envia Vou ver só mais um pouquinho Que eu estou indo embora Olha Que Que beleza Ainda mais com esses ônibus ali O sol nascendo lá E essas máquinas aqui É Deixa eu ir embora Descansar um pouquinho Você está aqui? Bom demais Gente, gente, gente Olha a máquina que eu estou aqui hoje Eu não, né? Eu vou pegar a tarota Marco Polo Torino F1724 Ar-condicionado Agora O mais lindo É o ronco desse motor Sentiu a impressão? Show os assos de bola Olha o barulho Extensão A ar-estar Bom demais É eu Vou perder não Olha Vou pegar carona com o menino Aqui O ronco do motor é sensacional Bom demais Tchau, tchau.